Olá pessoal, doutor Bruno falando e aqui no tema da nossa videoaula é se o policial pode te obrigar você a fornecer a sua senha do celular para ele ter acesso aos conteúdos do aparelho em caso de uma abordagem policial, no caso de uma blitz, o policial pode fazer isso ou não. Bom, de acordo com a decisão da quinta turma do STJ, o policial em uma blitz, em uma abordagem policial, ele não pode obrigar a pessoa a fornecer a senha do aparelho dela para que ele tenha acesso às informações do celular. Então, em hipótese alguma que ele pode fazer isso. Isso está presente nessa decisão do STJ e também no artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal de 88. E agora a próxima pergunta é, ah, doutor Bruno, mas e se for mediante um mandado judicial, mediante uma investigação judicial? O policial, o policial, ele pode te obrigar você, investigado, a fornecer a senha do seu aparelho para que ele dê uma olhada lá nos conteúdos e tudo mais? Ainda assim, a resposta é negativa. Artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal de 88. O máximo que o policial pode fazer, a autoridade policial, é estar apreendendo aquele aparelho telefônico. Ah, mas doutor Bruno, e como é que ele vai fazer para ter acesso aos conteúdos? Aí eles dão um jeito deles lá. Eles se utilizam lá dos mecanismos necessários para ter acesso aos conteúdos. O investigado, ele nunca que vai ser obrigado a fornecer a senha para o desbloqueio do seu aparelho. Sabiam disso, pessoal? Sabiam ou não sabiam? Comenta aqui embaixo. Se você está chegando hoje aqui no meu canal, não conhece ainda o meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra conteúdos jurídicos variados sobre direito penal, cível e tabalista, entre outras áreas. Então eu tenho certeza que aqui você encontra tudo aquilo que você precisa. Seja muito bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai estar perdendo nenhum conteúdo. Pessoal, o like de vocês é muito importante para que esse vídeo seja fortalecido e seja o alcance dele ampliado para cada vez mais pessoas. Então se você verdadeiramente gostou dessa videoaula, não se esqueça do seu like, que aí você vai estar me ajudando muito. É isso aí pessoal, muito obrigado pelo seu apoio e até a nossa próxima videoaula.